Ouvintes da Rádio Claretiana FM, você que nos acompanha neste canal, uma tarde muito quente de domingo e eu tenho uma boa notícia. A administração municipal enviou agora há pouco essa informação aqui, que foram abertos todos os reservatórios de água do município. Então a água deve estar chegando aí na sua casa. E dizer que é importante usar a água de maneira eficiente nesse momento. Devido ao calor, à poeira que está sobre a cidade, o consumo neste momento é muito alto, é excessivo. Sem contar que muitos estão reservando água em tambores, com medo que acabe a água nos próximos dias. E isso elevou ainda mais o consumo. Então um pedido à colaboração, sensibilidade no consumo, evite aí o desperdício, evite lavar a calçada aí da sua casa, os abrigos, sabe, os carros. Use somente o necessário. Se todo mundo usar o necessário, não vai faltar para ninguém. Nós iremos atravessar essa semana, uma semana muito quente ainda, seca, não há previsão de chuva. Então é importante economizar água nesse momento. E a falta de água nesse momento. E aí